Olá pessoal, estou aqui para apresentar o 4º Primavera do Ser, o Encontro Nacional de Terapias Integrativas. Este ano esse encontro acontecerá no formato de retiro urbano, no espaço fábrico, atrás da igreja de Lourdes, em Caxias do Sul. Além das palestras, oficinas, vivências, workshops e apresentações, também teremos um cardápio vegetariano, que será servido no local para que todos possam permanecer compartilhando dessa energia. Além das palestras, nós vamos ter atividades abertas ao público. Então, na feira holística, serão mais de 20 expositores, divulgando seus trabalhos e serviços, e oficinas e práticas que também serão abertas, como yoga, tai chi e meditações ativas. Legenda Adriana Zanotto